Não me lance fora da Tua presença Não retire o Teu Espírito de mim Me devolva a alegria que contigo eu senti Tenhas compaixão de mim Não me lance fora da Tua presença Não retire o Teu Espírito de mim Me devolva a alegria que contigo eu senti Tenhas compaixão de mim